Olá, gente linda! Hoje eu trago mais uma super dica de caldo para os dias freios de inverno. E a dica de hoje é canja. É muito simples o preparo. Você coloca a galinha ou frango. No meu caso aqui é frango. O frango cozinha mais rápido. Para cozer, utiliza os seus temperos tradicionais aí. E coloca cenoura, arroz, batata e deixa cozinhar. Pode colocar tomate, bastante tomate, cebola, alho. E quando tudo estiver cozido, está pronto. Eu sempre acrescento um vegetal verde, que pode ser espinafre ou bertalha. Nesse caso eu vou colocar espinafre e como tempero alfavaca.